Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha com a Etiope aqui. A gente tá em guerra com uma ou outra nação, né? Coisa pouca. Estamos fazendo algumas cílias aqui, ganhamos o Mareham, inclusive Bedia tá ali em cima fazendo algumas... Cara, eu não gosto disso aí não. Isso aqui não. Isso aqui tá errado. Tá, deixa eu trazer esses caras pra cá, depois eu vou reunir esse exército com esse exército aqui pra gente lidar com aqui embaixo. O que que eu tenho aqui? Eu posso pegar aquilo ali, mas não quero, porque a gente tem que estar à frente do tempo aqui na tecnologia administrativa, principalmente, né, pra manter aqui a corrupção diminuindo, que é importante. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa pra cá? Não? Ok. Então, deixa eu mais um pra cá e vem pra cá. Vamos fazer cílias naquele lugar. E, salvo engano, a batalha naval foi aqui, certo? Certo? Então, vamos voltar pra cá. Voltar pra ali, pra reunir com esses outros navios aqui. Tranquilo, cílias acontecendo. Reuni os exércitos. Esse cara tá vindo pra cá pra gente fazer cílias na capital, certo? Certo, né? Tá vendo? Vem. Vem lá. Mano. Mano. Cê? Vem, vem. Você vem pra cá. Por algum motivo, essa cílias aqui é infinita, né? Por algum motivo, essa cílias aqui é infinita. Cílias mais infinitas do universo. Ok? Caiu. Também caiu. Esse cara aqui já pode fazer fonexation. Não, porque falta aquilo ali. Tranquilo. Vamos pra cá. Bedia tá fazendo zoeira ali em cima. Eu declarei guerra contra Bedia. Não foi. Tá bom. Eu posso, eventualmente, fazer isso aqui. Isso aqui, né? Só que eu vou ter que dar um jeito nesse exército, provavelmente. Tá. Isso aqui tá acontecendo. Essa cílias aqui a gente tem bônus de quatro, né? Foi. Tranquilo. Deixa eu vir pra cá. Na verdade, quero que você vim pra cá, pra cá e pra cá. Vou me dar com aquela rebelião ali antes que ela nos dêem problema. Os caras livraram a capital. Fala sério. Ah, meus vassalos. O que vocês estão fazendo da vida? O que vocês estão fazendo da vida? Os caras voltarem. Estão voltando. Tranquilo. Vamos lidar com aquilo ali. O cara já correu gritando? Não. Esse cara travou a movimentação aqui. Eu vou pegar ele, aproveitar, né? Quem sabe é só esse exército que ele tem. Daí a gente já pode tirar ele da guerra. Ainda não. A galera tá retomando tudo aqui. Eventualmente a gente vem e toma de volta. Não dá nada. O único problema é o Ores Alton subindo, né? Tá subindo a galope aqui. Na verdade. Um grande problema. Essas Seeds aqui eu gosto. Elas acontecem nos meus vassalos, tá? Não me importam. Ah, vamos lá. Deixa eu vir lidar com isso aqui. Vocês são exércitos normais? Não. Vocês não são exércitos normais. Fica aqui então. Se fossem normais eu ia provavelmente espalhar eles pra mim. Ela realmente tá desfazendo tudo ali. Que coisa. Ah, vocês vêm pra cá, vai. Saber que aquela rebelião eventualmente ia vir pra cima de mim. Vamos decidir naquele lugar ali. Eu tô trazendo meu exército com canhões pra cá. Esse cara tá adentrando aqui principalmente pra batalhar. O principal objetivo aqui é batalhar. Eles travaram a movimentação. Tem que pegar? Infelizmente não. Vamos fazer a vorta aqui. Eu devorteio. Ah, meu Deus. Eles tão vindo. Vai gritando. Eles tão vindo. Ok. Você vem pra cá. Você vem pra cá, vai. E aí, amigão. Conversar aqui nós dois. Isso. Pronto. Conversados. Aqueles caras ali. Deixa eu fazer essas cílias aqui embaixo em mim. Pegar eles aqui. Ninguém vai escapar agora. Ninguém vai escapar. Não escaparam. Tranquilo. Ok. Ah, x-consolidante aqui também. Reunir os exércitos novos pra lidar com aqueles exércitos ali embaixo. Fala. Desce. Ah, eu tô em guerra com a Dau também, né? É verdade. Pera aí. Eu tô em guerra com a Dau. Vamos fazer cíliar porque a cíliar é bem mais casca grossa, né? Lá o forte é nível 3, galera. Lá é um senhor forte. Eles desfizeram todas as cílias aqui. Uau. A Dau, vem comigo, depois eu te explico. E você? A Dau. A Dau. Supportive. Come on. A Duran, come on, man. Não vai, né? Beneficent. 50% mais barato? É. Ó, boa batalha. E vão reforçar? Vão. Não dá nada. O reforço chegou atrasado. A gente conseguiu espancá-los. O sucesso. Eu não vou perder tempo fazendo essa cílias aqui, não. Deixa isso aí. Eles estão brigando aqui em cima. São os racites, tranquilo. Essa cílias aqui vai demorar. Estão levantando o exército ali de volta. O Robbio tá fazendo a única coisa decente que a gente sei fazer. Cara, onde esses caras estão? Ah, eles estão vindo pra cá. O exército de Adau ali também. Ok, ok. What? What? Não. Dos meus vassalos você pode pegar. Eu não. Zoando. Tech, tech. Eu tô debaixo. Poderia pegar isso aqui. Landa Trishon, cara. Landa Trishon me interessa. Vou ficar um nível atrás. Mas tá bom. Vou pegar. Onde você tá indo? Pra cá, né? O famoso corre gritando ali mesmo. Difícil pegar esses caras, viu? Realmente peguei eles aqui. Mais uma batalhazinha acontecendo. Peguei eles divididos, inclusive. Interessante. Thank you. Swipe. Agora eu vou pegar esses caras aqui agora. Tranquilo. Go. Cara, é um general um pouquinho mais decente. 6-1. Uau. É um general tão bom quanto o meu. Coisa. Destruído com sucesso. Shift Consolidate. Cuidar com essa rebelião aqui ainda. Apareceu outro. Yay. Adalto tá fazendo zoeira ali em cima. Aqui em cima tá o Mariham. Ó o guardo. Deixa eu tirar esse cara da guerra. Acho que ele já sai. Espero que ele já sai. Tá bom. Ele já sai. Ai. Esse cara aqui é um cara que eu vou ter que fazer core mesmo. Então tem muito pra onde correr. Faz core aí. Não tem vassalo nenhum pra eu entregar aquilo ali. Esse cara aqui também seria interessante pegar algumas províncias. Tá bom. Só isso aqui eu já fico feliz. Grana? Não? Sério? Tá bom. Comer uns cogos que estão aqui. Vai saber porquê. Aqui tem um redimento perdido também. Vamos gravar esses caras. Olha o development coos. Tá bom. Esses caras zoando por aí. Adalto tá caindo. Eu realmente preciso fechar essa guerra aqui de uma vez por todas. Realmente necessário. Deixa eu lidar com isso aqui. Eu realmente preciso finalizar essa guerra, galera. Aqui já tá começando a me dar problemas. E vamos refazer a SIDS. Ok. Três, dois e um pra cá. Ah, esses caras tão fazendo zoeira aqui, né? É a unestabilidade. Gosto da ideia. Realmente é um evento decente. Eu já converti coisas. Isso aqui não tá convertido e nem isso. Tá. Esse lugar aqui. Vamos começar a converter ele. Porque esse lugar aqui já tá ativo. Então vamos converter aqui primeiro. Converte ali primeiro. Missionário à toa, não. Vamos retomar isso aqui. Você. Vem pra cá. Tô gastando um pouquinho de menos power. Um menos power que eu não gostaria de gastar, né? Ainda não caiu. Oh, God. Lealdade, Missionário Strength. Tolerance with Fate. Tá, Missionário Strength é um pouquinho melhor. Um momento que isso aqui pegou. Perfeito. Olha que isso aqui vai cair também. Não caiu ainda, né? E aí? Tá. Isso aqui não é de hobby, ó. O cara realmente quer me lesar, né? Tá me sacaneando aqui a todo momento. É meu. Thank you. Pra cá. Revoltinha. De novo? No mesmo lugar? Fala sério. Quantas revoltas vão ter ali? Bom dia, wish. Tranquilo. Caiu. Todos venham pra cá. Deixa eu olhar uma coisa, galera. Ah... Você. Se eu tô em guerra contra você. Preciso realmente refazer esse tratado aí. Quanto de dinheiro você já tá perdendo? Não o suficiente, pra ser sincero. 27 do caso. Mas de alguma maneira você conseguiu subir a sua coisa aqui. Então... Ah... Pay Debt. Perfeito. Enforça a Legion. Vai doer. Vai doer, galera. Mas... It is already. Cross a Legion. Um. Blackage Holder. Um. Dois. É isso. Quatro. Não deu pra fazer mais, né? Ok. A outra coisa é... Return Core. Certo? Grana. E é isso, né? Colisão? Quase nenhuma. Tranquilo. Isso aqui vai me dar... Vai me devolver... Segundo, galera. Cara, eu vou fazer full annexation nesse cara e daí eu entrego os territórios depois, eu acho. Vem que eu tô em guerra. Essa guerra aqui vai demorar a acabar, né? Não, não, não. Péssima ideia. Vamos simplesmente devolver todos os cores pra quem pertence aqui. Um segundo. É. Isso aqui tem que ser o tratado de paz, galera. De grana, tá? Porque eu já entrego os cores que são. Eu não vou sofrer essa overextension toda sozinha. É isso. Tá. Não devolve aí. O problema é que a Jurã agora ficou gigantesco, né? Ah... Não tenho mais blockade. Yes! Eu vi aqui alguma província inútil que eu possa desenvolver. Um ponto de justiça eu tive. Hum... Tá caro. Muito caro. Tá. Não gostaria de gastar pontos militares. Não gostaria de gastar pontos militares. Mas isso é isso. O que é isso? Toma aí. Todo mundo agora para de me encher o saco, certo? Não. Você ainda não parou. E aí? A gente já tá com o Royal Marriage. A gente já tá... Sei lá. Sei lá o que a gente faz, então. Sei lá. Pensa aí um pouquinho na sua vida. Vamos fazer isso aqui. Go on to perform progress. E legitimidade. Tá bom. Legitimidade pode me ajudar. Eu tenho um carinha livre. Tá convertendo aqui? Converte aqui, então. Sei lá. Tomara que a Jurã se ligue e comece a parar de me encher o saco. Vocês venham lidar com isso aqui. Aqui. E esses caras aqui a gente vai correr atrás desses outros aqui. Pararem de me zoar também. Você. Vou botar de paz com você também. Não, isso aqui. Grana. Vou pagar uns belos pontos ali. Ninguém se importa. Tem um vassalo? Peito. Não, eu não quero. Cara, você tem peito com um vassalo? What the fuck? Malinde, é isso aí. Thank you very much. Tchau. Agora ficou o Maranhão. Maranhão. Maranhão, em particular, eu quero todas essas províncias aqui de preferência. Você deve pegar isso aqui. Beleza. Você vai entregar isso aqui tudo para Robbio. Grana. E anule todos os seus tratados. E é isso, né? Isso aqui vai me dar um pouquinho de prestígio. Tranquilo? E falando em prestígio, eu tenho um pouquinho de prestígio. Então, vamos fazer plaquete nesse cara. Então, ele para de me encher o saco. Certo? Certo. Perfeito. Eu deveria estar anexando mais um vassalo. Eu realmente deveria. E esse vassalo que a gente deveria estar brincando de anexar, deveria ser você. Para ser muito sincero, Robbio. O Relations. Deixa as relações ir melhorando ali. Tranquilo. Vários Galeys ali que a gente já ganhou. Vamos lidar com esses caras aqui de uma vez por todas. Rebeldes everywhere. Vamos descendo aqui. Vamos lidar com eles também. Para eles pararem de fazer assist que eu deveria estar fazendo. Para de novo. Está zoando, pô. Vamos, Hassid. Vamos lá. Ele está ruim, cara. O que eu estou fazendo? Oh, God. Essa zoa. Oh, God. Soon Zealots. Oh, no. Galera, não tinha visto isso aqui. O cara está reconvertendo tudo. Filho da mãe. Nossa. Corre lá. Não deixa aquilo ali, não. Soon Zealots é o pior tipo de Zealots que poderia acontecer. Ok. Conversão feita. Conversão feita. Vamos continuar convertendo aqui. Foi conversão, não? Ah, foi core. Foi core feito. Ok. Falando bastante. Muito obrigado. Ok. Então, a gente... Melhor isso aí. Eu espero. Cara, não. Você não vai converter mais nenhuma província. Parou a zoeira. Parou a zoeira. Realmente parou a zoeira. Eu não tenho o direito de converter mais nada. Tá. Ok. Cuidamos com sucesso. Perfeito. Pra cá. Tirando aquilo ali. Faço a cinja aqui. Tranquilo. Ainda tem essa abelhão ali do outro lado pra cuidar. Atualmente a gente vai lá. Uh. Aquilo ali não tá legal não, hein. Vamos começar a fazer tratado de paz aqui, galera. Bora errar. Aliás, marra. Ainda não se entrega? Tá zoando. Por quê? Por que você não se entrega? Sério? Ah, agora se entrega. Aquela hora ia não se entregar. Agora ele resolveu. Tá, aqui eu vou... Os Momelux vão começar a não ficar feliz com a minha vida. Né? E isso é ruim. Kiwa, marra, Yemen, Nadal, Maranhão. Tá de boa. O restante tá de boa, né? Ah, tranquilo. Pega aí. Legal. Ok. Ah, talvez de Adal eu devesse fazer um tratado de paz simples. Pegar só a capital dele. Pra gente parar de sofrer com esse... Inclusive isso aqui deveria tá pra alguém, né? Gastar dinheiro, que é à toa. Pra Juram, por exemplo, ó. Primeiro. Ou mesmo o Robion. Vem pra gente pagar débitos dele aqui. Deveria tá sendo controlado por alguém que não seja eu. Só que o Robion tem dinheiro infinito. Robion realmente tem dinheiro infinito. Não vale a pena. Meu próximo tique mensal aqui. Ah, ele me devolveu. Filho da mãe. Vamos de novo. Ok. Quando você vai parar de me devolver? Espero que ele pare. Ah, tem mais rebeliões acontecendo aí. Você venha pra cá. Tem essa rebelião aqui, ok. Ah, tá bom. Aquele cara ali já foi. Como é que eu tô de over-extension? Tá. Eu realmente preciso começar a finalizar essas guerras aqui, galera. Maré, rã. Você já se entrega. 17 over-extension. Equalizão com os mesmos de sempre. Vai dar pra... Você tem um vassalo? Não. Daria pra eu liberar um vassalo. Tá. Não quero, não. Liberar uma cidade, na verdade. Ok. Viu? Como é que tá de over-extension? 72. Tranquilo. Ok. E por último, mas não menos importante. Deixa eu até ver aqui como é que tá. A Duran. Cara, como que você não tá perdendo grana? Cadê a manutenção disso aqui? Você não tá pagando? Tá de graça? Por algum motivo? Espera mais um tique. Espera mais um tique aqui. Porque realmente tá estranho. Realmente tá estranho, galera. Isso aqui é o importante de ser um de comércio? Não, mas esse é. E esse é pra esse trade note. Então, talvez essa província a gente queira pra gente. Ah, a Duran? Tá, agora ele pagou. Só que ele ganhou dinheiro de alguma forma. Ah. Isso aqui vai deixar ele mais bravo ainda. Estou negativo no prestígio. Yes. Uma coisa boa acontecendo. Tá, deixa... Vamos terminar isso aqui de uma vez por todas, galera. Cópia. Isso aqui é a única província que eu quero. A galera tá começando a ficar chateada. Existe dos clans aqui. Aliança dele. Deu Warrap. Existe dos clans em mim. Isso aqui é pra farmar prestígio, tá, galera? Basicamente é isso. Pillage não vai dar prestígio. Então, não adianta fazer pillage. E tá bom, né? Dez de prestígio. Tranquilo. Foi. Legal. O que que eu vou fazer agora? No maior, que é a... Ah, não adianta. Plaquei ainda aqui. Eu preciso de um plaquei duplo. Preciso de mais de 20 prestígio aqui. Oh, no. Tá. Vamos fazer um plaquei ainda. Perfeito. Porque ainda falta você pra fazer tratado de paz. E você, eu posso farmar bastante... Não. Não posso. Oh, no. O que a gente vai poder farmar mais prestígio ali do que isso. Como é que tá? Colisão? De boa, né? De boa. Ok. Tá. Essa província aqui, né? A gente vai aumentar isso aqui e fazer core. Vou levar pra lá. Perfeito. Isso aqui a gente já tá desfazendo. Como é que tá a zoeira? A zoeira tá bem grande. Vamos lá. Vamos entregar coisas aqui. Primeiro, pra Robion. Tá? Bem que em Robion, eu ainda nem dei em Force Religion, né? Robion, eu nem dei em Force Religion. Oh, God. Bom, Robion, vamos lá. Vamos aumentar você. Grand Province. Como é isso? Como é isso? Tô fazendo assim, galera? Porque eu vou anexar esse cara rapidinho, tá? O Robion tá aí, né? Poderia entregar... Talvez uma dessas províncias. Poderia. Consegui entregar isso aqui pra você? Tá bom. Deixa aí. Robion tá pronto, né? Agora vamos entregar o restante pra Adjurank. Aliás, Robion... Ainda eu posso entregar... Isso. E Mogadishu. Certo? Certo. Agora, Peit. Poderia ser pra Robion também. Ah, eu vou entregar tudo pra Robion aqui, vai. Robion é o nosso novo amiguinho. Robion. Pronto. O cara me ama. Adjurank. Grand Province. Ok? Grand Province. Ok. Pronto. Ok. Ah... Hasid. Grand Province. Grand Province. Toma. Perfeito. Tudo seu, hein? Tranquilo. Minha Over Extension ficou bem diminuída agora, certo? Certo, galera. Eu preciso fazer Core aqui. A gente não tem pontos suficientes. Eventualmente a gente vai ter. O que a gente tiver, a gente faz. Tô desfazendo essas lambanças ali, né? Que os caras fizeram. A gente tá vindo aqui pra desfazer essas. Galera, por que que eu não tô preocupado? Uh... Tá bom. Talvez agora eu esteja preocupado. Hasid. Qual o seu problema? Meu rei morreu? Real Merge. Exatamente. Exatamente. Esses caras tão com Diver Trade, tá vendo? E o Diver Trade por si só, só ele já é 30%. Então, se eu tirar o Diver Trade, tá tudo tranquilo, né? Eu não gostaria de tirar o Diver Trade, pra ser sincero. Então, esses caras vão começar a fazer muito dinheiro. E daí eles vão começar a fazer muito exército. E daí começa a sair um pouquinho. Começa a perder um pouquinho a mão, né? E lembrando que a Juran e a Hasid a gente deu em Force Religion. Então, isso também tá atrapalhando aqui um pouquinho. Só que... Cara, eu preciso dar tech up urgentemente. Até com vontade de mudar aqui, mas... Tá bom. Só que é hora de encerrar, galera. Eu vou encerrar o próximo episódio. A gente vai dar os próximos passos aí. Eu vou começar a construir aqui uma aliança com raça. Justamente pra que a gente consiga... Transformar ele em vassalo, né? E nós precisamos começar a pensar aqui também em anexar a Robbion, né? Urgentemente. Vai começar a anexar em 94, um ano pra começar a anexar. Tá tranquilo. E a Juran também. São dois vassalos que eu não quero manter, né? Esse cara tem 200 de opinião. Eu já poderia começar a anexar ele right away. Como é que eu gosto da ideia? Começar a anexar a Juran. Os dois vassalos são ruins, não são? A Juran é decente. É, nós temos que anexar a Robbion. Essa é a grande verdade. Robbion é o melhor vassalo aqui pra ser anexado. É isso. Vou tirar esse forte aqui. Fechou. Galera, mais um prazer ter vocês comigo. Espero vê-los em breve. Aquele abraço. Aqui eu tenho. Tchau. Tchau.